Bom, então boa noite galera. Vamos iniciar aí a aula 4. Como eu disse, passa rápido. Nós já estamos aí praticamente no meio do módulo 1. Mais 4 aulas aí. Praticamente semana que vem já vai estar quase finalizando esse módulo. Então, rapidinho a gente já começa a fechar algumas coisas do curso. Só respondendo levei alguma dica de como jogá-los, né? Por questão do micro-minions. Cara, não tem dica infalível. São fields grandes. Então, planejamento de grind. Você vai ter que ficar ali 12 horas jogando. Não sei se está como dois dias o torneio, mas eu acho que é só um dia mesmo. Torneios que começam e terminam no mesmo dia. Então, são torneios bem longos. Tem que se programar aí para não ter interrupções. E para quem aí está querendo se preparar para isso, para esse evento. Uma ótima maneira de criar ritmo de jogo é começar já a jogar um número maior de jogos, de games e uma maior duração de sessão já desde agora. Porque vocês vão ter em torno de 10 a 11 dias para se preparar, aguentar a maratona e ficar jogando 12 horas por dia, 13 horas por dia. Aí vocês não vão ter um choque assim de realidade já no início. Então, essas são as ticas que eu posso dar. Durante o game lá é fazer o que você sabe, jogar o jogo. Mas sobre a aula de hoje. Hoje a gente começa a entrar um pouco mais dentro do game mesmo. Hoje a gente vai entrar numa área onde realmente vai afetar o jogo de vocês. Ou seja, vocês vão começar a colocar em prática coisas que estão dentro desse curso, assim, numa frequência alta. O early game por si só, não tem muito mistério, né? Se a gente perguntar o que é o early game, é o início de torneio. Vem do inglês mesmo. E ao pé da letra a gente pode classificar dessa maneira. O que vai ser o plano para a aula de hoje? Eu estou com cinco hand histories ali, de early game, de jogadores recreativos. Tem uma hand histories, se não me engano, do Diego aí. Que a gente vai estar dando uma olhada também. E o que eu quero que aconteça nessas hand histories? Que vocês observem o que eles estão fazendo de errado. De início eu não vou dar feedback nenhum. Não vou falar se está certo, se está errado. Eu vou deixar vocês guiarem como se vocês estivessem fazendo uma review para um amigo de vocês. Eu quero que vocês... Eu vou só perguntar o que é o erro nessa mão. Eu quero que vocês falem ele tranquilamente. Além disso, além dessa parte da aula de hoje, a gente vai trazer um material teórico explicando o que é o early game, algumas frequências estatísticas que a gente vai ter como base no sharp scope. Obviamente vamos trazer também os hand histories por posição, para a gente estar podendo saber o que abrir, o que não abrir. E, além disso tudo, eu vou estar detalhando toda a questão de como usar essa tabela de range de uma maneira que não venha a ter muitos leaks. Beleza? Essa aula vai tratar muito de uma questão também, que é qual o nível de porra que vocês estão. Porque, querendo ou não, eu nunca trabalho com uma turma que é homogênea. Tipo assim, todos os jogadores estão no mesmo nível. Não. Geralmente é sempre uma turma que tem... Por exemplo, na primeira turma tinha gente que já era lucrativo, tinha gente que estava break-even, tinha gente que era mega negativo. Enfim, tinha gente que jogava só turbo, tinha gente que jogava só regular, tinha gente que tinha dificuldade para volumar. Então, vai precisar de um pouco de... Meio que vocês se auto-avaliarem realmente em como está o nível de poker de vocês. Porque na nossa tabela de open rates isso vai ser necessário. Ok? Bom, de início, galera, eu vou passar o conteúdo teórico aqui. Não vou passar a tabela de ranges nem nada, mas eu vou passar o conteúdo teórico. A gente vai para o universal replay em seguida. E, por fim, eu falo ali um pouco mais sobre as questões de como usar a tabela de ranges. Ok? Então, vamos iniciar essa parada aí. Primeira coisa aí, a questão do conceito geral. Não tem muito mistério. Talvez algumas perguntas que possam ser feitas sobre early game é até quando que vai. Como que eu sei que já acabou o early game? Eu já estou em middle game? O que eu devo prestar atenção no early game? Mas o conceito geral é, como eu disse, é o início do torneio. São as primeiras mãos, os primeiros níveis de blind. Enfim, quando o torneio ainda está com o máximo de pessoas possível. Isso para um sitting goal. Lembra que a gente está trabalhando com sitting goals aqui. Por que eu estou falando essa questão? Porque, por exemplo, em MPTs, tem gente que não joga o early game. Lá no samba, por exemplo, tinha jogadores lá que não jogavam o early game nunca. Aí vocês estão se perguntando aí agora, mas como assim, cara? Como que o cara não joga o early game? Tinha gente lá no samba que optava por entrar sempre no middle game. Entrava no late registro lá. Entrava no blind lá 50, 100, 60, 120 e não jogava o early game. E isso é mais uma estratégia mais para a MTT. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta. O mesmo vale também, por exemplo, a finalização precoce. Ela só é específica para torneios de sitting goal. Quando se trata de MTT, ela não é um dado preciso lá no Sharkscope. Por que disso? Porque tem gente que entra no late registro. E aí, com isso, os dados estatísticos ficam quebrados. E outra também, às vezes, o torneio tem reentrada. E aí, todos os dados que possam ter sobre finalização precoce, por exemplo, não se tornam precisos para a MTT. Mas para sitting goal, não se preocupem, porque isso funciona, a finalização precoce está certinha. Mas lembrem-se, por exemplo, vou liberar a tela aqui para vocês. Todas as vezes que vocês forem procurar alguém no Sharkscope, vamos abrir o Shark aqui. Vocês vão procurar lá no Sharkscope alguém lá, por exemplo. Vai lá em pesquisa avançada, e você está jogando sitting goal. Você quer saber se o cara é bom no sitting goal. Então, para que procurar em MTT? Vai aqui e já coloca o sitting goal já. Aí você vai lá e procura lá, Bernardo. Modo do queizão. Vai lá, pronto. Vai aparecer meu gráfico só de sitting goal. Mais fácil de visualizar. Enfim, você consegue ter ali uma dinâmica que é muito mais fácil de interpretar. Ah, mas agora eu quero ver de MTT. Só mudar, coloca programado aqui. Então, isso daqui funciona. Tá, galera? Mas só uma dicasinha de índice. Então, de conceito geral é isso. Não tem mistério. Early Game é o início do torneio. Agora, a gente vai começar a fazer perguntas para vocês, para ver como que vocês lidam com Early Game. Se eu perguntar para vocês quando que o Early Game acabou, vocês iam me falar o quê? Eu vou fazer a pergunta genérica. Respondam do jeito que vocês quiserem. Em referência sobre blinds. Como está escrito aí. A referência sobre blinds. Em que blind o Early Game acabou para vocês? Mandando no chat o que vocês pensam a respeito. Lembrem que vocês não têm obrigação de acertar e de errar em nada. Mas o Early Game vai até quando? Costa falou que vai até os 100. Diego falou que vai até os 25,50. Não vê o resto, pessoal. Quero que vocês participem, realmente. Isso aqui é uma dúvida. E se você, por exemplo, não sabe até onde vai o Early Game, você vai ter dificuldade, por exemplo, para usar a tabela. Você não vai saber até que momento você deve usar aquela tabela. E esse é um ponto-chave. Essa aula de Early Game, galera, só para vocês terem ideia, na turma 1 do ano, eu liberei essa aula aqui para todo mundo que quisesse participar. Era meio que uma divulgação do curso. Ou seja, eu liberei nos grupos aí do Face, liberei para amigos, liberei para todo mundo que quisesse ver. Essa aula no dia, ela deu em torno de 30 pessoas. E eu fiz essa mesma pergunta para o pessoal do curso e fora do curso. Eu falei, até que nível de blind vai o Early Game? Aí eu recebi respostas no chat assim, até os 150, 300. Ah, até os 100, 200. Ah, sei lá, até os 40, 80. Nem sei se tem esse nível de blind. Enfim, eu recebi respostas totalmente estranhas, enquanto eu também recebi respostas totalmente atípicas, que teve gente que falou, ah, não, Early Game é o 10, 20, 15, 30. Enfim, a gente tem que ter referência somente. Eu não estou falando que o Early Game, ele vai acabar sempre naquele nível de blind. Pensa só, vocês podem estar jogando aqui um torneio que é, por exemplo, um City & Goal 9 player, turbo, que tem uma estrutura diferente, e você vai estar jogando ele, e pode chegar no blind 10, 20, e ter 4 jogadores. E aí, é Early Game com 4 jogadores? Ou pode valer o contrário, pode chegar no blind 100, 200, e ter 9 jogadores. E aí, será que ainda é Early Game também? Então, o que eu quero que vocês pensem? Isso aqui é referência. É o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Ok? Deixa eu só dar uma multada aqui. Beleza. As referências são simples, até então. A segunda questão é a referência sobre estatística. Sobre estatística, eu vou pegar um pouco do Sharkscope aqui. Vou pegar uma grade de qualquer aqui. Vamos pegar a grade de 180 player. Pode ser ela aqui, para a gente fugir um pouco do 25 cents. Vamos pegar ela aqui. As estatísticas que tem sobre o Early Game são o que? Finalização precoce e precoce para mediana. São os 10% primeiros e 20% primeiros do field. Beleza? Vocês mesmos já sabem que quanto menor a nossa finalização precoce, melhor para a gente. Então, se a gente procurar aqui a minha, finalização precoce. Cadê você? Finalização precoce, finalização precoce. Tardia. Toda vez eu fico meio perdidão aqui para achar a finalização precoce, mas tudo bem, né? É sempre igual, não faz. Contar aqui, ó. 3,5. Isso aqui é nos 180 players. O ideal, galera, eu não sei como tal de vocês atualmente. Lembrem-se que todas as vezes que vocês estão jogando uma grade fixa, por exemplo, a galera que está no R$0,25 ou então a galera que está no R$1,00. Se você nos primeiros 100 jogos cair muito em Early Game, você vai ter dificuldade para adequar esse número a ficar baixo. Então você tem que fazer volume. Então o que eu dou de dica aí para vocês? Já comecem a jogar certinho desde o início para conseguir adequar seus números de maneira mais fácil. Aqui nós temos que ficar sempre abaixo de 5%. Mas o ideal é ficar de 4% para baixo. Beleza? O meu está 3,5 aqui. Eu acho um número muito bom. Finalização precoce para mediano nunca pode passar de 15%. Aqui também, quanto menor, melhor. Isso aqui é um sinal do quê? Que a gente está pegando mais middle game. A gente está chegando mais longe. Então quanto menor esses números, melhor é para a gente. Ok? Então aqui, por exemplo, 3,5 e 11,5 estão dentro do padrão. Então eu gosto de encaixar esse número aqui bem próximo a 10%. 10%. Mas como é uma grade maior, né? De 180 pessoas, que é o limite praticamente de sitting goals. Só tem um torneio que tem grade maior do que essa, que seria o 10 Sintes, 360 players. Mas os 180 players, quanto mais a gente conseguir aproximar 10% aqui, melhor é para a gente. Nos 45 players, não pode passar de 15. é 15 para baixo. Ok? Isso aqui são referências sobre o early game. No Sharkscope, o que a gente vai ter de referência sobre o early game? Só isso. Não tem mais nada. Coisas a mais que você pode destrinchar dentro do early game. Você pode vir, por exemplo, e procurar o seguinte. O Júlio está mandando mensagem aqui, mas é sobre o Micromillions. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui hipotético. O Costa virou para mim e falou, velho, estou caindo muito em early game. Meus 20% primeiros e 10% primeiros estão muito desajustados. E aí a gente vem aqui, por exemplo, e vai e procura aqui, posições de término. Reparem que raramente eu caio o primeiro do torneio. De 1.866 jogos, dois deles eu caí, sendo o primeiro a cair. E eu posso apostar com vocês que essas duas quedas foram com as asas ao rei e rei. Que eu atolei pré-flop, por exemplo. E aqui a gente vai mapeando, por exemplo, do early game, as frequências maiores de queda. Quanto maior, por exemplo, essa posição aqui de 159, que eu caí 13 vezes, é uma posição em destaque. Vale a pena estudar essas quedas? Vale, porque aqui está distorcendo do resto. Enquanto todo o padrão aqui de early game não está passando aqui dos 7,5, essa aqui foi para 13. Então, preciso ver o que está acontecendo aqui. Isso é um tipo de estudo que a gente pode fazer específico. dentro dessas estatísticas aqui do Sharkscope, não tem muito mais que a gente possa fazer. Beleza? Em uma grade específica, por exemplo. Mas esse mesmo estudo pode ser feito, por exemplo, para torneios aqui. Reparem só, vocês lembram que eu virei e falei dentro do chat lá que o meu aproveitamento em reta é muito bom? Reparem, das FT's, nas posições de 9 para frente, no caso, aqui é o mais rico, é em primeiro. isso aqui é o que faz o meu Royce alto. Cair em segundo não é o ideal. A gente tem que cravar o máximo. Apesar que hoje eu caí em segundo em um, mas temos que cravar o máximo. E reparem também que, olha, as minhas posições de queda, elas são muito niveladas. Mas quando eu pego o tri-handed, eu geralmente sempre cravo. Isso aqui é muito bom. Esse estudo de caso, vocês podem fazer sempre, tá, galera? Pode fazer para o curto prazo, para o médio prazo e longo prazo. Porque são questões de referências realmente. Então fica aí, guardem isso, a questão de finalização precoce e precoce para a mediana. Se alguém tem dúvida do que que são esses 20% e 10%, é só você lembrar que é os 20% primeiros a cair do field e os 10% primeiros a cair do field. Beleza? Na questão de referência de blinds, acaba que eu não falei até onde que vai o early game. Mas nós temos que aliar sempre dois quesitos, tá? O primeiro quesito é os 20% primeiros do field. Passou, caiu 20% do field, acabou o early game. Não importa que nível de blind está. Beleza? O mesmo vale para a questão só de blind exclusivo. Passou o 25,50, acabou o early game. Já estamos em middle game. Não importa quantos jogadores ainda tem no torneio. Beleza? Então para quem falou mais de 25,50, igual 60, 120, 100 para cima, isso daí já é middle game já puro. O 25,50, por exemplo, já é um nível de blind de transição para middle game. É onde a gente já começa a encaixar o estilo, já começa a fazer roubo de blind, a gente já solta um pouco mais o nosso jogo. Enquanto no 10,20, 15,30, a gente joga um pouco mais fechado realmente. Mas o 25,50 é uma obrigação que a gente tem de ir realmente para o jogo. Por que eu estou falando isso aí? Se você não começar a se envolver nesse nível de blind, você vai pegar um middle game com praticamente 10 a 12 blinds, o que é bem ruim. Você vai estar só em push. E muitas das vezes eu recebo comentários do seguinte, eu jogo o early game fechadinho e aí eu sempre pego o middle game short. E aí se eu não runar, eu caio do torneio. Então no 25,50, que já é um early game, mas já de transição, a gente tem que começar a ir para o jogo para não acontecer isso. do 25,50, um roubo de blind já representa uma quantidade de voo de ficha. O mesmo vale para você abrir um range um pouquinho mais amplo para se betar pós-slope por blefe. Então você começa a utilizar mais suas ferramentas. Então igual, o Costa Flanque é isso que acontece com ele. Em geral, é o que acontece com a grande maioria do field. Isso é o padrão, é o que o recreativo sofre o tempo inteiro. Então isso aí são coisas normais e é por isso que a gente está aqui tendo o curso para dar um pouco mais de luz a vocês. Deixo aí todas as referências. Finalização precoce, 10% primeiros. Quanto menor, melhor, mas a meta ficar abaixo de 4%. Se vocês não tiverem um shark scope, quiserem um detalhamento das questões de como eu estou, pegar ali as suas estatísticas, eu puxo para vocês. É só mandar para mim no privado e falar, Bernardo, me manda um print do meu gráfico na grade X para eu ver como é que está. e aí vocês já vão ter ali como saber quais metas atingir. Então tem igual, o Costa está falando que tem 11% a dele. Tem que melhorar isso. A meta é 4%. Ficar abaixo disso. Mas, adequação de números, por exemplo, se você tem lá 500 games e está com 11% de finalização precoce, vai demorar para esse número se ajustar. Você vai ter que fazer mais uns 500 games jogando certinho para ela dar uma baixada boa. e depois do 1k games, você começa a ajustar seu número e vai ficar próximo dos 4%. Então tem que fazer volume. Ou então, de outra forma, é só resetar o chart e começar tudo do zero. Beleza? Finalização precoce para mediano, os 20% primeiro. O ideal, abaixo de 15%. A meta é 10%, ou próximo ou menor. E a referência de blinds, como eu falei, 10, 20, 15, 30 e 25, 50. Isso aqui é o básico do early game, tá, galera? Qualquer jogador que queira se colocar como reggae tem que saber que o early game é isso. Pelo menos o reggae de Steam Bowl tem que saber que é isso. Ah, mas Bernardi em MTT, isso serve para alguma coisa em MTT? Não, não serve. O early game de MTT é totalmente diferente. Lá você começa com 5 mil fichas, aqui você começa com 1.500. E justamente por esse motivo a gente traça esses padrões, ok? Deixo aqui mais algumas coisas aí, porque tem gente que não consegue só pensar, né, ah não, é os 10% primeiros, eu vou detalhar ainda mais para vocês conseguirem sempre se lembrar. Nos 180 players, para você não cair em finalização precoce, você não pode cair entre os 18 primeiros. Nos 90 players, tendo os 9 primeiros, e nos 45 players, os 5 primeiros. Precoce para mediana, 180 players, 36 primeiros. Aí, os 90 players, os 18 primeiros, e os 45 players, os 9 primeiros. Para microlimits, galera, de sitting goal, principalmente quem joga abaixo, né, de um dólar, né, joga os 50 centos e os 25 centos, cair muito em finalização precoce ou tempo precoce para mediana, é um leak bem grave, porque em poucas mãos, uma galera já cai, já cai desses torneios. principalmente no 25 centos, lá, deu três mãos ali, caiu ali, meia dúzia. E aí, pô, se você caiu em finalização precoce, você caiu nas primeiras mãos mesmo. Se for um torneio turbo, 50 centos, por exemplo, também cai muito rápido. E precoce para mediana também não muda isso. Pensa só nos 180 players ali. Fica 150 left, tipo assim, uma velocidade muito rápida, 10 minutinhos de torneio, já está 150 left. E é por isso que não vale a pena a gente ficar jogando ali um range tão marginal, se envolvendo demais, ou então indo demais para o jogo, dando muitos calls com range marginal nesse período do torneio. Em geral, quem tem números muito altos aqui tem um problema grave no jogo. E lembra das questões de frequência que eu sempre falo, né? Qual que é a frequência maior que se tem num torneio? Jogar o early game, se você cair muito em early game, você não está pegando middle game, nem late game, nem nada. Então a maior frequência de um torneio é o early game. Então o que é o primeiro passo que eu preciso que vocês corrijam? O early game. Se vocês começarem a jogar bem o early game, vocês vão chegar mais em middle game. E aí depois a gente vai corrigir middle game para vocês chegarem mais em late game e assim ir para certos sinais, travadas e tudo mais. Mas é progressivo, a gente vai sempre trabalhar da maior frequência para a menor. Beleza? Enfim, aqui eu chego num ponto, galera, que muita gente tem dúvida, outros tem dificuldade e eu vou passar essa pergunta para vocês inicialmente. Eu trouxe um gráfico, o famoso gráfico de pizza aí, onde demonstra o que é a realidade do early game em relação a valor e blefe. Ou seja, a gente vai jogar 75% de valor e 25% de blefe ou algo próximo a isso. mas a pergunta que fica é quando que vocês blefam em early game? Alguém consegue me responder de forma coerente ou então nem precisa me responder de forma assim muito exata, mas vocês blefam em early game quando? Blefam em early game quando o vilão é fraco? Igual o Vinícius falou que o blef em early game não é se bete. tá, mas e em que bordos que seria bom se betar por blefe, por exemplo? Lembrando que early game é um período de maior valor. Então, eu não vou nem passar tanta pergunta para vocês porque eu acho que vai ficar um pouco confuso para vocês me responderem. Mas, se eu estou contando para vocês que early game a gente joga mais valor do que blefe, todos os nossos blefe obrigatoriamente a gente precisa estar o que? Representando o valor. Ou seja, no nosso open race, por exemplo, a gente dá um open race do TG e vem um bordo lá baixinho, por exemplo, e você quer representar um azaz, de repente você tem que mandar duas. Então, todos os blefes que vocês forem fazer em early game eles têm que ser muito convincentes. Eles têm que conseguir representar valor muito facilmente. Não adianta querer abrir por estilo, por exemplo, do Kutof e sebetar qualquer bordo que vier. Porque se você fizer isso todas as vezes, você vai perder muita ficha, se envolver em spots muito grandes e a sua finalização precoce vai ficar alta. Então, quando se for perguntado para vocês quando que eu posso blefar em early game, é simplesmente quando o meu per save range for muito, muito fácil do vilão saber que ele é real. É tipo aquela mão que se abriu do TG vem um bordo as, as e rei e quem defendeu foi o big. E você tem uma dama-dama, por exemplo. Não estou falando que vocês tenham que sebetar isso, mas é só um exemplo hipotético. Que fica muito na cara que se você sebetar, você pode ter muito aquele as. E aí é um blefe que é convincente. Eu vou estar escrevendo isso aí para vocês verem. A relevância de cada pote. Vou destrinchar cada um dos temas aí. Beleza? A relevância de cada pote. As fichas no early game valem muito pouco. Isso aqui é bem claro. Enquanto, por exemplo, numa reta final lá, a cada bet que você faça pré-flop, se você bet e puxa, você puxa lá um terço de um bain. Por exemplo, se é 1.500 fichas, você puxa lá 500 fichas. Representa muito. Enquanto você vai fazer um blefe em early game, lá você saiu com um as e dois e quer blefar ali do button. e quer mandar três streets para poder extrair ali 200 fichas. Tipo assim, não representa muita coisa. Uma dica que eu dou para vocês verem que o early game não representa muito dinheiro em específico, transformem as fichas em grana. Quanto que vale uma ficha num bain de 25 cents? Coloca lá fracionado para vocês terem uma ideia. E vocês vão perceber que o early game não vale de bosta nenhuma. E outra, mesmo que você dobre, redobre, fique gigante no early game, isso não te garante nada. Você pode muito bem tomar 15 fatiadas em middle game e não chegar nem na reta final. E muito menos cravar aquela mão na primeira mão do torneio lá. Você saiu com as e rei. Aí teve lá um chove, dois choves, três choves, e você foi e falou ah, eu vou dar call também. Você ganhar esse spot não é uma real obrigação que você vai ter que cravar ele, cravar o torneio. Você pode muito bem não conseguir cravar mesmo conseguindo aquele spot. Beleza? Segundo ponto chave aí. Chave aí, né? Perseive range. Pra quem tem dúvida sobre o que é isso, é o range que o vilão pensa que a gente tem. Os nossos blefs tem que ser baseados nele. Se você tá blefando uma mão que você não consegue representar, com certeza é um blefe ruim. E pra early game se torna ainda pior. Beleza? Controle de potes. Muitas das vezes a gente não vai precisar blefar as mãos porque a gente tem valor de showdown. Então controle os potes, não tem necessidade de mandar primeiro, segundo, terceiro barril. Se for necessário, manda o primeiro. Não passou, desliga a mão. Enfim, vocês vão ter muito torneio pela frente pra conseguir um spot melhor. Segurança, é a questão de tornamento live. Joguem ali os ranges certinhos. Quando for representar o super save range, pensa bem qual range ali que você poderia estar representando. Porque, querendo ou não, o que acontece muito, principalmente pra quem joga o 25 centos ou 50 centos ali que é da grade turma. Ele vira e fala assim, ah não, eu CBTi pra representar o meu percêvio range. E aí o cara me deu call. E aí eu desliguei a mão. Aí três mãos pra frente, você vai e faz a mesma coisa. E aí o CBTi e o cara me deu call de novo. O que isso quer dizer? Ou que nós não estamos conseguindo representar o nosso percêvio range ou que o vilão em questão não sabe o que é percêvio range. Ele não tá pensando em range. Então informação também é muito útil. Se o vilão não tá pensando em range, se o vilão não tá pensando em porra nenhuma, não adianta você querer representar nada. Não pode querer, ah não, só o azar jogaria assim, mas o cara não tá pensando em nada disso. Por isso que tem muita gente que tem preconceito contra o 25 centos. Porque lá a galera não pensa tanto em range. Eles estão lá fechados ali olhando só pras próprias cartas e não importa o que você faça, eles não vão largar. É a questão de níveis de pensamento. Qual que é o nível 1 de pensamento? É o cara que olha pras próprias cartas e só. Ele simplesmente tá olhando lá as próprias cartas e pouco se lixando pra quem é o outro vilão em questão. O segundo nível de pensamento é o cara que tá olhando pras próprias cartas e pensando o que o vilão pode ter. Já é um nível de pensamento um pouquinho melhor. O terceiro nível de pensamento é o cara que tá olhando pras próprias cartas, pensando no que o vilão pode ter e pensando no que o vilão pensa que ele pode ter. E o quarto nível de pensamento é quando ele coloca tudo isso na balança e joga querendo explorar qualquer fator que seja relevante de informação. Pode ser a HUD, pode ser a nota específica, mas o que eu quero com vocês nesse curso? Que vocês saiam desse curso tendo um nível de poker de nível de pensamento alto. Se não for já chegando no último nível de pensamento, pelo menos lá próximo. Tá ok? E para jogar a grade micro vocês não têm necessidade de bater todos esses níveis de pensamento. Se vocês simplesmente pensarem no que vocês têm, no que o vilão tem, no que o vilão pensa que vocês têm, tá ótimo. Colocar informação, interpretação de HUD e tudo mais, isso aí requer a mostragem, que requer que vocês joguem mais, estudem o máximo de cenários possíveis para conseguir colocar esse tipo de coisa durante o game. Beleza? Deixa aí claro aí embaixo, a grade do 25 cent é batida jogando somente valor em early game. Ou seja, você não precisa blefar nem uma mão em early game para bater a grade do 25 cent, porque lá a galera erra sozinha. Você não tem muito esforço ali para fazer fichas. Os 50 cent também você pode jogar só o valor, porém, por ser uma grade turbo, no blind ali 25,50 você obrigatoriamente tem que ir para o jogo. Porque se não vier a carta e você chegar lá no blind 40,80 para querer começar a se envolver, você não vai conseguir fazer ficha. Então, por isso que eu coloco a grade do 25 cent como ela ali, beleza, só valorzão não tem problema. nos 50 cent a transição você tem que fazer sempre. Ok? Ah, mas Bernardino é a grade do 1 dólar. Grade do 1 dólar você tem que utilizar dos seus blefs dos 25% de blef porque é necessário. Porque querendo ou não, o que é a grade do 1 dólar atualmente? É todos os jogadores que são um pouquinho pensantes e que bateram o 25 cent. Por que a galera tem dificuldade no 1 dólar atualmente? Porque no 25 cent eles se acostumam a jogar contra jogadores retardados mentais. O pessoal mais fraco o pessoal mais ridículo que tem. E quando sobra para o 1 dólar ele simplesmente vai começar a jogar contra um nível de jogador que é praticamente igual a ele. E aí começa a ter um pouco de dificuldade. Você tem que começar a pensar num nível de pensamento pelo menos parelho ali. E aí muitas vezes as pessoas por terem se acostumado àquela facilidade das grades abaixo patinam um pouco no início. mas vocês são capazes de bater a grade do 1 dólar também. Pelo menos durante o curso nós vamos fazer o foco para vocês baterem essas grades todas. Mas de início no 1 dólar tem mais gente construindo o bank. Na real é até o contrário. As pessoas jogam o 25 cent para construir o bankroll e no 1 dólar elas utilizam o 1 dólar por exemplo é o que eu faço. Elas utilizam o 1 dólar como manutenção de bankroll. Eu jogo 1 dólar atualmente porque eu sei que ali é uma grade de segurança para mim e eu posso me envolver em MTTs porque eu sei que 1 dólar nivela o bankroll sempre. É o que eu faço com 180 players e 90 players. Eu jogo MTTs até 11, 22 dólares porque eu sei que se pegar uma swing os city goals de 1 dólar fazem o seu papel para nivelar o bankroll. Então é o que mais acontece hoje em dia e você pode reparar a grande maioria dos jogadores de time utilizam essa grade para fazer manutenção de bankroll. Mas até então eu acho que não ficou dúvida nenhuma tem gente que se pergunta essa questão de quando a gente pode blefar então lembrem disso alinhe a questão de blefar em early game com per save e rende. Então esse é o ponto chave até então. Frequências de valor e blefe isso aqui galera fiquem tranquilos não precisa tirar print de nada vocês já repararam que eu estou mandando às vezes eu demoro um pouquinho porque geralmente eu acabo a aula e vou comer alguma coisa então demoro uns 15 minutos para enviar o material mas sempre mando. Isso daqui é uma coisa que vocês têm que ter ali sei lá de fácil acesso porque vai fazer você errar menos o que é isso daqui? São as frequências do que você pode fazer e o que você não pode fazer. o que você pode fazer em early game? Por exemplo você pode dar open race por valor? Pode. Pode dar open race por blefe? Pode. Pode dar tribete por valor? Pode. Tribetar por blefe não é obrigatório ou seja você não tem a necessidade de fazer. Para quem quer tribetar por blefe por exemplo utilizar da Tribet Lite mais uma vez eu recomendo a aula que tem lá no meu canal do YouTube que trata sobre tribete em cima do UTG mas que vale para alguns outros cenários e que pode ser utilizado em early game mas lembrem não é obrigatório. For betar por valor? Podemos. For betar por blefe? Não utilizar. Não tem isso aqui. No postlock o que a gente pode fazer? Se betar por valor? Podemos. Se betar por blefe se o nosso perceived range favorecer então não é obrigatório. A gente só vai se betar se o perceived range for ok. Se betar por valor? Podemos. Tribetar por blefe? Postlock não. Não utilizo. For betar por valor? Podemos. E for betar por blefe? Também não utilizar. Isso aqui galera é um manual para vocês não errarem as coisas básicas. Se vocês não tem um domínio tão grande do early game comecem pelo basicão. O Bernardo falou para não tribetar por blefe no postlock. Se ele está falando ali é porque faz sentido. Não ia estar passando isso aqui à toa então não vamos fazer. vai evitar um possível erro que você possa ter dentro do game. Então eu recomendo que isso aqui vocês tenham de fácil acesso. Tem gente que imprime tem gente que cola na parede tem gente que deixa o material de fácil acesso durante o grind. Enfim tem infinitas maneiras de vocês conseguirem ter isso aqui de fácil acesso. Cada um monta o que for mais fácil. Mas é bem fácil de entender e muito dinâmico. Você bate o olho e você sabe o que você pode fazer. Beleza? E aí a gente chega num ponto também que é um pouco chave para o early game. Só que antes da gente ver a questão de sizing nós vamos lá para o Universal Replay e vamos ver algumas rends porque eu não sei a size que vocês andam fazendo. E eu também não quero dar spoiler do que são as sizes corretas. Então o que acontece aqui? Deixa eu ver se está liberado a tela. Ok. Reparem aqui eu tenho três seis rends history de early game basicamente todas ali de finalização precoce. Nós vamos debater todas as mãos que forem ali relevantes obviamente e eu vou estar meio que filtrando como que você joga um early game em questões de size seja pré-flop ou pós-flop mas isso é bom para eu conhecer um pouco mais o game de vocês e também para vocês verem se vai ter diferença da forma como vocês jogam para quando for passado aqui as sizes corretas. Então vamos aqui para o Universal Replay. Não é essa rends history vamos pegar a rends history do primeiro aqui essa rends history se não me engano quem mandou foi não sei quem foi foi o Diego mas acaba que mandou errado aqui você mandou só o sumário mas não tem problema ainda tem outras aqui a gente pega outras a gente faz essas cinco aí vamos dar um control A aqui e vamos converter essa parada todas essas rends history tiveram problemas e todas essas rends history foram jogadores que trabalharam comigo seja em time seja em aula particular enfim jogadores que estavam procurando dar uma evoluída e eu estava com o meu papel de ajudar no caso então essa aqui é a primeira vamos fechar isso aqui já e por exemplo reparem só ele jogou vamos pegar aqui 12 mãos nesse torneio e nessas 12 mãos ele conseguiu atolar 1500 fichas isso aqui é um real perfil de jogador que caiu com finalização precoce vamos ver o que ele aprontou teve ali um limp e a ação chegou com o nosso rei 3 primeira coisa que eu vou perguntar para vocês vocês dão um limp behind aqui sejam honestos porque eu sei que tem gente que dá e eu nem estou falando que isso é ruim ou bom eu estou falando que eu sei que tem gente que dá beleza uma coisa que eu posso falar se você quer dar um limp behind aqui beleza não vou falar que é ruim não tem problema deixa que você saiba o que fazer post-lop se você não souber o que fazer post-lop aí é um sinal bem ruim vem esse bordo totalmente catrote olha aí o que o rapaz faz isso aqui é um perfil de jogador do 25 centos só para deixar isso bem claro ele sai liderando se tiver uma aula de valor e blefe se eu perguntar para vocês se isso aqui é uma bet por valor ou por blefe vocês iriam responder o que? isso aqui é por valor ou por blefe? vou deixar na mão de vocês responderem aí Costa falou que é por blefe vamos ver o resto pessoal aí eu sei que fica dúvida mas para ver se vocês entenderam bom vamos exemplificar um pouco mais por blefe a gente quer que mãos melhores que a nossa é denfold nenhuma mão melhor do que a nossa folda então não pode ser por blefe deixando bem clara essa questão todos vocês falaram ah isso é uma bet por blefe ele poderia estar pensando isso mas não se encaixa nesse perfil não é uma bet por blefe mas Bernadine então é por valor por valor ele quer que mãos piores deem call também não vai ter mão pior que vai dar call talvez o flush draw mas quer bem poucos combos então também não dá para ser por valor então essa bet se caracteriza como totalmente errada ele não pode betar nem por valor nem por blefe é um sinal que ele não poderia betar o cara está jogando ali no escuro não está pensando em nada e aí ele toma um call dois calls vem um as aí agora ele dá check resolveu ir para a linha de valor aí o cara beto 80 um outro call e aí o que ele faz pô meu 3 é bom né vou dar call aí a gente se pergunta esse call aqui seria por valor ou por blefe também bizarro né não tem nem como pensar e aí vem um 9 ele vai de check e dá call com 3 que é o quinto par da mesa faz sentido? nem um pouco mas isso aqui é o 25 cent e o cara apresenta as ideias bizarro né outra mão olha lá valete 9 esse valete 9 aí se perguntar para vocês eu acho que vai ter gente que vai dar limp behind não duvido nada que tenha gente que vai estar punindo o limp mas não sei se vocês foram o que vocês tem o costume de fazer aí enquanto isso eu pego um águinho fold costa falou que limpa behind fold fold beleza não tem problema em limpar behind só não dá para punir tá ok limpar behind aqui eu também limparia mas olha isso o que acontece o cara vai e faz 40 faz sentido? mesmo a questão de valor e blefe ele tá fazendo essa bet aqui para quê? não faz sentido nenhum e aí toma uma tri bet ele vai e dá call não tá ganhando de nada mas dá call e aí manda outra e aqui eu acho que ele foldou beleza um perfil de jogador bem criativo né dama 6 ok eu quero pegar a mão de queda agora vamos lá vamos pegar essa mão ele ganhou muita ficha olha a foto de padrão de jogo teu raise padrão ok vem esse bordo a size aqui vocês acham que é boa ou ruim? 180 se vocês acham que é ruim qual size que vocês fariam? nós vamos analisar tudo do early game dessas mãos aí que a gente separou então o primeiro ponto é a gente saber o que vocês acham sobre essa size eu nem perguntei para vocês deixei um pouco agora para vocês interpretarem a size aí do amigão size ok mas dá para fazer 70% beleza e o resto pessoal como é que vocês jogam isso aí? faria 280 deixa eu aumentar a tela aí para ver se talvez esteja pequeno beleza agora está maior 240 aqui é o típico cenário de fazer alto nenhum valete folda nenhum 10 folda nenhum flush draw folda nenhum dama rei folda nenhum azedama folda aqui pelo menos aí uns 60% 70% eu faria aí uns 80% facilmente tomou o primeiro call e aqui olha lá outro erro as questões é ninguém falou nada mas vocês tem que sempre pensar isso como montar uma size para esse flop é uma size que te possibilita chovar turn então se você faz 180 você não consegue chovar turn teria que fazer pelo menos aqui uns 210 220 que aí se chovaria chovaria pote e aqui olha lá como ficou desajustado o SPR ele não consegue chovar sem overpotar agora pensa comigo quem dá com 390 dá com no shove então manda shove aí mesmo que seja overpote beleza e vamos para a mão de queda só para a gente ver a bizarria o double valet aqui não vou nem perguntar para vocês o que vocês fariam nesse momento dá para limpar behind mas não dá para punir mas se ele puniu aquele valet 9 com certeza vai punir aqui de novo e punir não sai errada porque punir no 1x só que é péssimo mas beleza acertou a dama o vilão sai liderando 120 o que vocês fazem aqui dar call obviamente nunca pode voltar no cara afinal de contas se você voltar no cara você vai estar blefando a sua dama a maior parte das vezes e aí o cara vai dar um click olha que jogo feio isso aqui é bizarro né velho é o maluco dá call ok né ele dá check quando o cara dá call aqui ou ele está no flush draw ou ele tem 6x6 ou ele tem 4x4 algum valor esse maluco tem e nesse momento aqui quando ele faz essa size acabou ficando comitado o maluco vai chovar as trincas vai chovar dois pares e ele vai acabar todo ano o torneio o 9 não muda tanta coisa e eu acho que se o vilão chovar por exemplo a gente sempre está perdendo porque não vai ter blefs e se ele check é sempre check behind nunca dá pra betar e aqui é o típico caso toda a história da mão fica comprometida justamente por ter feito aquele click flop você virou agressor e agora você não sabe o que fazer e ele vai lá dar o call e atola o torneio acabou que o cara tinha 10x10 digitou no turn mas ainda assim é questões de linhas de jogo padrões a gente viu na aula de valor de blefe as linhas que são mais eficientes existe uma linha que é assim onde você joga por valor de blefe valor valor de blefe sei lá enfim fica tudo meio que embolado vamos pegar outra gente para vocês verem as bizarrices que acontece esse aqui é de outro jogador do Vinicius reparem que esses caras aqui foram jogadores de time quando eu estava trabalhando no raid olha aí esse uma dica que eu dou quando você olhar seu early game principalmente no universal replay dá uma olhada aqui embaixo como é que está as cores se tiver verdinhos demais ótimo é um sinal bom se tiver muitos vermelhos é um sinal que você está jogando muitas mãos e está jogando mal reparem as mãos que ele jogou 4 e 6 easy fold vou só representar o que deveria ter feito fold pré flop fold flop 7 e 2 o cara quer jogar um 7 e 2 olha que bizarro easy fold pré flop easy 5 aqui até choquei o reis mas 40 aqui não é das melhores sides no caso toma uma tribete aqui a tribete provavelmente os ases que ele tribeta são melhores se acertar o ase tem que tomar cuidado e aqui fold de novo já teria que ter foldado aqui nesse flop mas não fica dando muito primeiro call vamos para a próxima que ele perdeu ase 3 limp behind aqui e ele resolve punir e sai errada sai liderando sem o menor sentido você não é aqui ele até é o agressor da mão no caso mas do range que definge aqui não vai foldar quase nada tem dama valete valete 10 rei valete rei 10 rei 9 muita coisa que acerta dentro desse range aqui para você blefar lembra da questão do perceive range você vai ter só o perceive range ou range do vilão sua frequência de call vai ser muito alta adianta blefar? não adianta aqui você está indo com o blefe maluco fase 5 chovando aqui não dá para saber se é por valor nem por blefe isso aqui é um chove também sem sentido algum eu lembro que quando eu mostrei essa mão para ele ele virou para mim e falou que estava chovando por rei steel e aí eu pergunto para vocês isso aqui pode ser um rei steel galera? vocês acham que isso aqui tem algum perfil de rei steel? o que vocês acham aí? manda no chat para mim pois é não tem nenhum perfil de rei steel isso aqui o rei steel ele tem um perfil de um vilão abrir por steel o cara está abrindo de misto e mesa porra misto e mesa não tem perfil de steel então aqui não faz o menor sentido e olha a mão de queda as e dama puniu com a size errada quando ele pune a size errada vai tomar a corda a mesa inteira acertou o as vai ser betar aqui obviamente não acho até ruim a size faria um pouco maior vem um rei que não é dos melhores o pote aqui não favorece muito a gente também porque a gente não pode chovar por exemplo e aqui a gente tem que betar sempre só que não dá pra chovar se a gente chovar aqui a gente só vai tomar cor perdendo ou seja estamos blefando a nossa mão aqui só vai tomar cor perdendo enfim outra mão típica aí de jogador mais recreativo reparem que todas as cientistas que a gente vê aqui hoje vão ter esse perfil são jogadores muito fracos muito fracos mesmo e são jogadores que vocês enfrentam nessas grades mais baixas vamos pegar aqui vamos pegar só a mão aqui relevante para vocês terem ideia Azivala teve aqui vários um raise e vários calls pergunta que eu faço para vocês sobre essa mão o que vocês fazem vocês vão de call vão de tribete quem tribeta que size que faz não acredito que ninguém vai estar foldando mas pensem só são vocês jogando agora vocês estão aí tem 30 segundos para pensar o que fazer então para meio que colocar você sobre pressão realmente o Dutra falou que vai de call o Diego falou que vai de tribete Costa falou que vai de tribete se for para jogar de Azivala vai de tribete só que uma dica que eu dou para vocês porque igual o Vinicius falou assim se for para jogar o Azivala vai de tribete se você tribetar aqui você vai estar jogando seu Azivala você vai estar jogando puramente seu Azivala porque não vai adiantar tribetar isso aqui para abortar a linha no post-slot então se você resolver tribetar isso aqui você tem que pensar no que? no seu percebe range qual que é o seu range de tribet aí você coloca lá asa ser rei dama-dama vala-vala asa e rei asa e dama e você joga como se tivesse esse range esquece o Azivala porque a maior parte das vezes o Azivala não vai tribetar e nem está realmente no range de tribet por valor por exemplo então se é Azivala ou se não é a única coisa que a gente tem que pensar quando tribetar isso aqui é estou bloqueando um Az e estou bloqueando um Vala então a chance desses caras terem Azaz ou Vala-vala se tornou menor beleza mas jogar de tribet aqui é ok e jogar de call é ok as duas linhas são ok ele foi de call beleza acertou o Az isso aqui é das piores coisas que ele poderia fazer ele não é o agressor da mão vocês lembram lá na primeira aula o que eu deixei claro pra vocês vocês tem que saber quem quem é os agressores quem é o agressor da mão como que foi as histórias nas streets passadas pra você conseguir montar seu range né se não não faz sentido pensa só se você sai liderando aqui o cara pode tribetar Aziz Rei Aziz Dama ele pode te dar call com Aziz Rei Aziz Dama ele pode te dar call com Flush Draw ele pode te dar call com Trincas né e nesse momento aí você dá esse lead você tira qualquer blefe dos caras não vai ter nenhum blefe no jogo então isso aqui é péssimo péssimo e justamente é uma coisa que muito recreativo faz né não observa que ele não é o agressor da mão então ele sai liderando pô acertei o Aziz putz tem que betar só que não tá pensando no jogo tem que pensar o jogo por completo e aí o jogador aqui em questão que era o mais perigoso folga e a gente toma call desse player aqui que tá do button esse call a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque querendo ou não o que que o cara dá call aí como eu falei não tem blefe Flush Draw Aziz pode ser dois pares ou não não tem Aziz Dama e Aziz Rei em geral nesse range 2-2 e 8-8 né pode ser esse range nós estamos ganhando de alguns ases estamos perdendo para alguns combos quais cartas seriam ruins no turn por exemplo se vem 10 9 propriamente um 5 um 4 porque dão muito conexão ao bordo e ouros em geral são essas as cartas ruins vem um 10 como eu falei 10 não é uma carta boa por que que não é uma carta boa porque o Aziz 10 fleta pré-flop então tem Aziz dentro do range do vilão e agora aí que tá o ponto chave da questão pra que liderar e aí vamos mandar a outra e se o cara me voltar vou ficar desconfortável e aí ele manda a outra toma call de novo quando toma call de novo aqui pensa comigo o range de call ainda pode ter ali alguns ases que dão esse call pode ter dois pares que a gente tá perdendo pode ter trincas que a gente tá perdendo pode ter ainda os flush draws que ainda podem dar esse segundo call então quais cartas seriam ruins no river ouros 9 5 4 até o propriamente um 3 e ouros e aí vem ouros no river e o pior de tudo o PS vai arma pegadinha aí pro Edu e fala assim eu vou te dar aí o valete pra você não conseguir largar mesmo e aí o que que acontece o Edu beta e o vilão chova isso aqui é praticamente igual ao baluga nesse momento aqui o Edu não tá ganhando de nada dois pares vai de call então ou o cara tá trincado ou ele tem o flush ou ele tem aí sei lá propriamente um Azivala também não sei mas eu acho que o Azivala eu acho que teria dado só call mas em geral aqui nesse river ele sempre tá perdendo né é um dos piores rivers possíveis se for olhar então aqui obrigatoriamente teria que foldar mas e se ele não betasse daria pra ir de check call realmente depende da size se for bem baixinho ok de dar call se fizer size alta fica bem catrupe né porque alguns blefs poderiam jogar assim mas quais blefs tem poucos combos de blef aqui principalmente porque completou a equidade do flush também né mas pelo menos indo de check você dá a possibilidade do cara ainda ter alguns combos de blef mas que são bem poucos porém a maior parte das vezes que você for de check call você ainda vai perder essa mão das vezes que o vilão betar no caso e aí ela tinha nem o que falar tá sempre perdendo né e aí perdeu essa mão o resto aqui é irrelevante porque ele tem mixaria de blinds né vamos pra próxima que a gente ainda tem rende risco de pra ver tem ainda mais duas mas a gente vai fazendo esse mesmo esquema aí pra ver as mãos mais chaves pra não perder muito tempo e o mais o que eu quero que vocês foquem mais galera todas essas rende risco que eu tenho foram de jogadores de quando eu trabalhei no raid que é um time ou seja tem jogadores de time com esse nível vocês viram lá provavelmente alguns de vocês já devem ter visto meu vídeo lá falando sobre os times de poker ali e o futuro deles isso daqui exemplifica muito bem o porquê que tá sendo difícil os times de poker micro se manterem a qualidade dos jogadores que tem disponibilidade de tempo é pequena né e os caras são muito muito ruins mesmo enfim por exemplo essa mão aqui a mão de guerra do Terry o cara abriu 200 200 seu Azivala tá ganhando do que aqui ah Biana o cara é maluco ele tá tá abrindo ali todas as mãos fazendo essa size né velho o cara pode ser um mongol o que for você pode até resolver jogar essa mão por conta dessa info mas se você não acertar valor no flop não adianta não tem o que fazer né e olha aí o que ele faz pior ainda aí é o típico que pergunta que eu faço sobre valor e bluff você tá chovando por valor ou por bluff aí ele vai me responder por valor porque o cara tá fazendo isso aí com o N2 ele pode abrir 10x com o N2 mas ele não vai te dar call com o N2 aqui entendeu então tipo assim se você tá abrindo pra ele foldar você tá chovando por bluff ah mas então pô eu tô chovando por valor aqui eu quero que ele me dê call sobre o range de call ele não vai te dar call com uns piores velho talvez um rei dama suited mas os ases ali vai te dar call com um talvez um as e 10 e o rei dama seriam os únicos combos mas as e vala mais se pares você tá nos primeiros níveis do torneio você quer vomitar a parada e aqui olha o que é pior tomar esse call atravessado esse cara pode ser muito ruim mas quando toma esse call aqui pode ter certeza ou você tá dominado ou flipando nossa senhora 8x9 prazer 25x100 mas tava perdendo não dá pra fazer isso uma coisa que eu não fiz com a turma passada foi ter dado mais exemplos de early game assim na turma passada eu dei um exemplo só nessa aqui eu tô dando bem mais porque eu quero que vocês saiam dessa aula confiantes que vocês são muito melhores do que essa galera que joga microlinas olha aí o nível do pessoal se vocês não forem melhores que esses caras aí vocês podem aposentar do poker porque não vai ter jeito não vai ter mágica que eu possa fazer vocês dando começarem a dar call aí de 10x com a Asivala ou chovar com a Asivala por exemplo pô não tem o que eu possa fazer que te faça ser lucrativo e é o que eu falo eu sou muito honesto quando eu dou aula pra time eu viro pro cara que é dono do time e falo migão não é boa dá tchau e bença aí porque esse aí não tem salvação outra aí outra hand history do Edu olha lá limp behind aqui acho ok até então sem problemas acertou o 10 vilão vai beta overpot dá pra dar o primeiro call? dá não vou falar que é ruim não mas dá pra fazer isso aqui? pensa comigo você tá betando por valor ou por blast? é sempre a mesma coisa aí ele vai falar por valor eu tô ganhando do dama 10 do valet 10 em compensação você tá perdendo pra todos os 9x tá perdendo pra as e 10 e tá pra nós não tem muito blefe aí o cara que fez essa size de overpot nunca vai foldar ele vai te chovar e você vai ter que dar call o call atravessado aqui é péssimo tem 9x dentro do range vem um 3 aí o que ele falou? pronto chovei aqui dei call não tá nem pensando em range nem nada e cai do cavalo por isso que o 25% é fácil a galera não pensa em range a galera joga ali no nível de pensamento mais básico que só olha pras próprias cartas por isso que eu gostei de explicar ter explicado antes a questão de nível de pensamento porque aqui exemplifica exatamente o que eu falei o cara que tá só olhando pras próprias cartas e não tá pensando no que o vilão pode ter e pior ainda o cara que tá jogando estaqueado que tá jogando por investidor tipo ele tava jogando as próprias cartas e tá cagando e andando pro dinheiro ah caiu abro o torneio né só que é péssimo isso aqui aí o cara ainda fala levei levei uma do Dom que entrou com 5x9 pois é aí vai colocar a culpa no cara só que foi um spot de link né então enfim bizarro né isso aqui foram exemplos pra aumentar um pouco do ego de vocês hoje em dia galera eu vejo que boa parte do meu tempo no poker né se for olhar ele vem muito da confiança que eu tenho no meu game então eu quero começar a trabalhar um pouco da confiança no game que vocês têm também ou seja eu quero que vocês se sintam confiantes que conseguem bater esses fields que são realmente melhores que esses caras pra vocês irem pro grind mais preparados realmente não só né das ferramentas do jogo mas também psicologicamente né pensa só aquela positividade de você entrar no grind falando assim putz eu sou melhor do que a mesa inteira então eu vou incomodar todo mundo é o que eu faço geralmente por exemplo nas FTS 180 players eu já entro pensando o seguinte eu quero que todo mundo me odeie já teve vezes que eu recebi mensagem no chat de BR falando assim cara eu te odeio fisicamente porque você me incomoda você cai na minha mesa é um pé no saco e quando eu vejo esse tipo de coisa eu falo assim ótimo pra eu te ultar esse cara é fácil né então tem gente que manda essas paradas no chat mesmo não tô brincando não e ser um jogador que incomoda é um bom sinal pro jogador de pouco ou seja você tá incomodando a galera mas num bom sentido por tá fazendo as coisas certas não tá facilitando pra ninguém beleza mas vamos voltar pro material de estudo aí vamos liberar aqui o desktop e aqui a gente vai trazer um pouco sobre size a size batch em si a gente pode tratar ela sempre com base em alguns detalhes né como eu escrevi aí ela nunca vai poder ser mecânica você sempre vai fazer a mesma size ah mas Bernardo no 10 no 1020 eu sempre faço 3x eu nunca mudei isso isso tá errado tem alguns cenários que tá errado isso eu posso afirmar pra vocês que tá errado aí provavelmente agora vocês devem tá pensando assim putz eu sempre abro 3x no 1020 será que até nisso eu tô errando possivelmente sim eu vou tá explicando isso tudo melhor tá e não se assustem eu sei eu leio o que vocês tão pensando é eu sou mãe de nada ok a size batch vai ser sempre montada de acordo com efetivos ok tem mesa que 5x é sempre bom de abrir também não isso aí também é um erro grave um erro bem grave se for olhar a gente vai sempre trabalhar em cima do efetivo não importa se a mesa ali é calling station demais eu vou subir a size pra ninguém me dar call não não é esse o plano se a mesa é calling station demais eu vou jogar os ranges corretos porque eles vão defender muita coisa então quando eles defenderem eu tenho que jogar bem pós-flop então não é um bom plano aumentar a size por exemplo o mesmo vale ah não essa mesa aqui ela é muito tight como ela é muito tight aqui eu vou começar a abrir 4x aqui só pra colocar eles pra foldar ainda mais sendo que tipo o foco não é a size o foco é o range então a nossa size batch ela vai oscilar ali entre alguns padrões porém os padrões que a gente vai adotar não tem uma referência em cima do perfil da mesa ok vou estar escrevendo isso melhor size batch de open raise ou seja a gente pode abrir raise de 3x de 2,5 de 2x a 2,1 sempre que o efetivo estiver dentro dessas médias por que a gente sempre abre 3x no blind 10 inch porque em geral não tem ninguém short tá todo mundo lá com 70 blinds e aí você pode abrir 3x mas Bernardo tem um cara lá que tá com 100 fichas pô e eu tô querendo abrir o raise aqui pô se o cara tá com 100 fichas no primeiro nível de blind tem 5 blinds a gente pode abrir 2x vamos continuar com a mesma pegada de abraçar o short mas a gente vai conseguir controlar o pote melhor se tiver mais pessoas se envolvendo por exemplo então a gente sempre trabalha em cima do efetivo isso aqui vai valer pra qualquer período do torneio você pode estar lá na FT do Sunday Million tá todo mundo com 70 blinds pode abrir 3x em compensação você tá lá na FT do hot do hot 2 onde o efetivo lá tá de 3 blinds abre 2x redondo né então trabalhe em cima do efetivo não importa o período do torneio ok aqui eu deixei que era exclusivo pra early game mas nos outros períodos é praticamente igual sai esse bet pra tribete o IP aí é imposition é imposição em situações de 40 blinds pra cima efetivos faz 3x a size do vilão situações entre 20 a 39 2,5 menos de 20 blinds chove isso aqui eu quero deixar bem claro por exemplo o Levi tava tendo alguns leaks assim de tribetar com 18 blinds não qualquer tribete com menos de 20 blinds é chove ele fica bem claro pra vocês pra não errar ah mas eu não tô disposto a tribetar chove com 19 blinds o meu sei lá azivala se você não tá disposto a tribetar 19 blinds com tribetar chove com 19 blinds o azivala vai de call então lembrem-se disso não dá pra tribetar ali pra foldar com 19 blinds size bet fora de posição out of position que é o OOP mega deep a gente aumenta um pouco a size como a gente tá fora de posição a gente cobra um pouco mais caro 3,5x de 20 a 39 3x abaixo de 20 blinds chove eu sei que pra alguns de vocês fica complicado fazer as contas ali ah não tô fora de posição quanto que vai dar 3,5x a size do vilão lembrando que isso aqui é a size do vilão tá as questões de tribete por exemplo o vilão o vilão fez 100 tá no blind lá 25,50 o vilão abre o raise de 100 você pode tribetar ele o que? 300 né seria 3x a size do vilão 3,5x seria 350 né então é sempre em relação a size do vilão beleza e a punição de limper pra early game exclusivo aqui tá só pra deixar bem claro um blind a mais pra cada limper isso aqui não mudou já é do mesmo do curso passado não teria como mudar também porque isso aqui vai ser vai virar teorema provavelmente porque é irrefutável é o que todo mundo faz ok o cara se o seu open raise por exemplo seria de 3x teve um limpo coloca 4x se teve dois limpos coloca 5x e assim por diante ok a punição de limper é simplesão vocês viram lá na send histories que a galera punindo os limpers lá totalmente errado então aqui vocês tem todo o direcionamento ou seja quando vocês forem pro blind galera principalmente agora vocês estão tendo contato com o material que vocês vão utilizar em frequência maior a gente tá começando essa aula de early game a próxima diminui depois late game é deixem de fácil acesso se vocês não conseguirem decorar isso aqui apesar que é fácil de decorar pra quem tiver um pouco de dúvida coloca o bet slider ajustado coloca uma uma possibilidade de fazer 2.1 por exemplo 3x 2.5 pré-flop pós-flop já é outra pegada a gente não trabalha com nada automatizado porque pós-flop a gente trabalha com o que a gente quer que o vilão faça a gente pode ter um bet slider o meu por exemplo é de 33% 49% 65% e 80% que eu tenho no meu bet slider e o último lá é a questão de show no caso mas isso aqui é bem fácil de entender acho que não deve ter ficado nenhuma dúvida caso tenha ficado só me perguntar aí mas isso aqui é pra conseguir que o seu jogo tenha padrão vocês lembram que eu já falei isso muitas vezes que eu quero que vocês tenham um padrão de jogo vocês tenham linhas coerentes pra se jogar que foi o que eu já passei questão de valor e blefe agora as questões de size vou passar as questões de range por posição e após isso tudo a gente vai fazer o compilado de tudo nesse módulo 1 que é saber todos os range de posição pra todos os períodos as sizes os planos básicos e as frequências maiores que aí depois a gente vai trabalhar com ferramentas mas vamos continuar aqui eu vou deixar três coisas que são relevantes para o early game em si primeiro o small ball se você tiver a oportunidade de usar o limp behind utilize você pode sempre utilizar do limp behind pra jogar pós-flop lembrem-se que a galera erra mais no pós-flop pré-flop poucas pessoas vão estar errando em relação ali as frequências então quando você vê que tem um range que joga bem pós-flop não não fiquem lá acanhados de dar o limp behind pode dar sem problema nenhum beleza tonalmente life e aqui só me lembrando também sobre o small ball é que o small ball tem como característica sempre controlar o pote tá por isso que a gente pode se envolver mais com limp behind pode dar call e raises que não sejam altos mas sempre controlando o pote procurando ter valor de showdown e esse tipo de coisa tonalmente life eu acho que todo mundo conhece é a questão de priorizar nossa vida no torneio ou seja não deixar o pote perder o controle não se envolver em flips em early game ou então jogar pots que ficaram muito caros multi-way contra 2, 3, 4 vilões então prioriza o nosso tournament life até porque em early game a gente já viu que as nossas figas não valem muita coisa cair em early game seria queimar dinheiro e o plano estratégico em geral deixa até escrito nosso plano dos primeiros níveis de blind vamos jogar mais valor controlar o pote priorizar nosso tournament life se for blefar sempre pensando em range pensando no nosso per save range e utilizando as sizes corretas e aí embaixo deixo bem claro segurança vai ser a palavra chave desse período do torneio ok até então eu acho que essa aula é bem tranquila até esse momento e aqui a gente vai chegar em alguns estudos de casos que eu quero ver o que vocês andam abrindo de reis porque vocês lembram que eu falei pra vocês o seguinte quando eu passar a tabela de range ela vai ter níveis lá tem três níveis de jogo um nível que você tem ainda dificuldade no post-flop um nível que você sabe ali o que fazer post-flop mas ainda não está ali 100% e um nível que você já tem um post-flop muito bom eu não tenho como ficar policiando vocês de virar e falar velho olha seu post-flop é bom mas não deve fazer tal coisa ou então você deve jogar um range mais tranquilo aí inicialmente seu nível de poca não está tão alto vocês mesmos tem que fazer essa autoavaliação beleza e uma forma de a gente fazer essa autoavaliação é trabalhando com esses exercícios são três exercícios rápidos aí não sei se vocês tem o EcoLab já baixado aí mas caso tenham abram ele aí agora rapidão porque vai ficar mais fácil de vocês delimitarem os ranges aí pra me mandar que aí vocês vão fazer o seguinte estão aí com o EcoLab e tal aí por exemplo vou perguntar qual que é o range que vocês abrem do TG aí vocês viram e falam assim ah é esse range aí aí vocês vêm aqui copia e manda no chat por exemplo vou mandar no chat mandei no chat seria esse range isso aqui é pra gente ver o que vocês andam jogando no early game então a primeira pergunta acaba que eu já fiz pensem só vocês estão aí do TG primeira mão do torneio e eu quero saber qual que é o range que vocês dão o range manda pra mim aí abre o EcoLab se não tiver com o EcoLab a gente faz aqui a mão também não tem problema mas quem tiver com o EcoLab pode mandar aí os ranges certinhos pra gente comparar com os ranges um do outro aqui no caso e depois a gente vai comparar também com a tabela de range já tá aqui no Excel pra vocês verem também beleza mas eu já vou deixar mapeado o básico o que vocês sempre devem abrir aí não vejo ninguém foldando aqui no meu caso isso aqui seria o mínimo mínimo mesmo do TG esquece o 7-2 isso aqui não representa 7-2 a gente quer saber o que vocês abrem do TG na primeira mão do torneio beleza igual o Costa mandou aí vamos pegar o range do Costa como base só pra gente ver Costa falou que abriria esse range aqui beleza vamos comparar com o do Vinicius aqui agora do Vinicius aqui 7-7 mais e asidama a gente faz aqui a mão opa bom o do Vinicius já seria esse o Dutra o Dutra já teria ali um pouco do topo e menos pares ou seja reparem aí que cada um tá passando um range não tem ali nenhum que foi igualzinho isso é ruim? não não tô falando que é ruim mas isso aqui é o que demonstra o nível de pouca que vocês têm é o conforto que vocês têm por exemplo o Dutra aqui ó me mandou esse range isso aqui é um sinal que por exemplo um Aze 10 do TG pro Dutra é desconfortável pra ele jogar pós-lock talvez ele goste de jogar o Aze 10 mas ele não se sente bem pra jogar esse Aze 10 na primeira mão do torneio né isso é um problema? não é um problema eu quero deixar bem claro que isso não é um problema tá a questão é você sempre tem que buscar evoluir então se por exemplo pro Dutra esse é o range que ele se sente confortável o que que por exemplo eu iria pedir pra ele na próxima game que você for jogar inclui o Azivala ah o Azivala agora eu já consigo jogar bem coloca o Azidama off o Azivala off também agora eu já consigo jogar esse range aqui vai aumentando aos pouquinhos isso é normal e é o que vai ter dentro da nossa tabela de range do curso vocês vão ter um range muito mais amplo mas isso não quer dizer que vocês tenham que jogar sempre todo aquele range ok? igual o Diego falou que abriria esse range aqui 6-6 mais e Azivala mas o que o Equilab diz pra nós sobre range do UTG? vamos ver aqui Open Raze aqui do UTG o Equilab diz que a gente deve abrir Azivala mais suited Azidama off mais e 9-9 mais com o Reidama suited reparem que o Equilab diz uma coisa cada um de vocês diz outra e provavelmente eu vou passar um range que é totalmente diferente de tudo isso alguém está errado no estudo? não o Equilab está passando um range aqui que é o basicão pra grande maioria jogar alguns de vocês passaram ranges menores que é o range que vocês se sentem confortáveis e por enquanto o Costa falou talvez eu esteja abrindo range demais se não me engano é esse o range do Costa mas às vezes ele tem conforto pra jogar esse range isso está errado? não está errado se ele tiver conforto saber o que está fazendo beleza? mas o que nós vamos fazer aqui pra desencargo de consciência? nós vamos fazer o range máximo por exemplo 6-6 mais 10-10 mais 7-7 mais 6-6 mais o range maior aqui seria 6-6 mais a gente pega dos ases ase 10 dos suteds e ase vala off dos off temos aqui rei vala e rei dama suted dama valet se não me engano é dama valet sim e rei dama off e esse seria o range máximo que você jogaria beleza? isso aqui é só pra gente guardar e pra depois comparar com os ranges que vão ser passados pra vocês ok? então vamos apagar todo o resto isso aqui por enquanto a gente mapeou beleza isso aqui não é o range do UTG em específico é o range de early position de EP agora vamos mudar um pouco agora nós estamos do MP1 e eu vou fazer a mesma pergunta pra vocês primeira mão do torneio qual range que vocês abrem do MP1? mandem pra mim no chat aí vamos ver aí o range que vocês tem o costume de abrir lembrando que pensem no conforto pra jogar tá? às vezes vocês sabem que um range ele se deveria abrir mas você não tem conforto pra jogar ele mandem o range que vocês realmente jogariam beleza? o mesmo esquema do outro pode montar no Equilab aí e vamos ver lá o Vinicius 6-6 mais rei dama off-suta e de azivala mais do Vinicius seria basicamente isso azidama azidama reidama e azivala no caso azivala mais esse seria do Vinicius o Diego já teria colocado mais coisa o do Diego já inclui um pouco mais de pares e um pouco mais de broadways o Costa já inclui ainda mais coisa tem mais azes mais broadways conectores naipados mas não mais pares menos pares até com o Diego e nós vamos fazer aquele mesmo esquema eu sei que deve ter gente ainda respondendo essa parte mas a gente vai fazer o mesmo esquema em geral o range máximo aqui até então seria o range do Costa mais o do Diego vamos ver o range aqui do Dutra do Dutra praticamente a gente coloca um pouco mais de azes aqui se bem que nem coloca na real aqui os azes estão bem parelhos só inclui aqui alguns conectores a mais vamos montar o range máximo então para a gente trabalhar ele também vai ser praticamente isso aqui 10 e 9 azes 7 vou mandar aqui deixa eu pegar o de baixo aqui para comparar azes 9 mais azes 7 suited e tá beleza a gente fecha isso aqui tira isso aqui e coloca o 5 5 seria esse o range máximo e vamos deixar ele aqui tá bonitinho mas qual que é o range que o Equilab fala para a gente do MP1 um range muito menor bem menor do que vocês mandaram pelo menos da grande maioria menos pares menos azes menos brothers sem conectores naipados não quer dizer que isso aqui tá certo deixando isso bem claro isso aqui é o range mais standard possível e aí nós vamos chegar na última no último sinal hipotético que é de LP late position e a gente vai fazer o mesmo exercício de novo pensem o seguinte podem ir montando mas o que eu quero que vocês pensem daqui a gente abriu um range menor 9% do range do MP a gente abriu 14% de LP em teoria a gente tem que abrir mais de 14% então manda para mim no chat aí vou deixar vocês pensarem posso até mostrar aqui já o range que o Equilab diz para a gente o Equilab nos mostra aqui 24% do range que seria o ideal não estou falando que vocês têm eu que abri isso nem nada estou só dando uma dica aí o que o Equilab está contando para a gente mas mais uma vez eu vou pedir para vocês mandarem o que vocês têm conforto para estar jogando o Dives mandou aí vamos ver quantos por cento é do Dives o Dives mandou aí 32% do range beleza vamos ver o do Costa quantos combos que vai dar 30% reparem aí a diferença o Equilab está mandando a gente abrir 24% do range enquanto os ranges que vocês estão me passando são de 30% para cima já o Vinicius ele mandou aqui rei 10 suta de ase 10 mais 4,4 vamos ver aqui o do Dutra eu não vou colocar o do Vinicius aqui porque teria que fazer a mão só para ser um pouco mais dinâmico o do Dutra daria 28% reparem o seguinte vocês estão trabalhando com ranges entre 28% e 34% que também não dá para falar que é ruim o range que vocês estão jogando mas ninguém me fez uma pergunta uma pergunta bem básica mas Bernardo qual que é o range que você jogaria aí e aí é o ponto chave da aula galera é as tabelas de range eu vou passar para vocês agora agora mesmo vamos pegar aqui o range maior que vai ser não lembro de quem que é esse range mas foi 32% é o range maior que foi passado esses seriam os ranges aí que vocês jogariam de EP LP e de EP MP e LP tu deve jogar mais de 50% nem jogo bicho em geral eu jogo mais de 50% do range quando eu estou com pouca tela com muita tela eu jogo o basicão porque tipo não dá para eu ficar querendo me envolver demais ter que pensar demais lá com mais de 20 telas simultâneas eu teria que pensar muito per save range e coisas a mais então não posso me dar esse luxo com volume alto mas jogando poucas telas sem dúvida eu jogaria muito mais bons jogando menos telas eu jogo muito loose e aggressive mas mapeamos aí os 3 possíveis ranges que vocês jogam antes da gente ir para as questões da tabela de range eu quero muito bem que vocês lembrem dessa aula e principalmente quando vocês reverem ela façam esse exercício novamente se for necessário porque não importa eu posso passar a tabela que for poderia virar para vocês e falar o seguinte essa tabela aí que vocês devem jogar 100% das vezes porém é uma tabela que eu jogaria e eu não posso considerar que vocês tem o mesmo nível de jogo que eu eu não sei posso estar dando aula para um cara que é ainda muito iniciante e aí eu cobrar dele jogar o mesmo range que eu jogaria eu poderia estar matando o bankroll do cara então por isso que eu trago as tabelas com três níveis de pensamento mesmo para vocês poderem se situar e todas as vezes que vocês veem que estão abrindo demais voltem em um nível porque aí pelo menos vocês vão falar assim voltei para um nível que é o mais seguro mais basicão aqui não vai ter mistério consegui dominar ele muito bem vamos para o segundo nível agora eu estou jogando muito bem esse segundo nível aqui vamos abrir o range máximo para ver como é que funciona abrir o range máximo mas aí patinei demais volta para o nível antigo então vocês vão ter três níveis ali para estar oscilando entre eles mas lembra de ter essa autocrítica ok agora vamos entender a tabela de range esse é o último slide aí a gente finaliza as apresentações e aí deve estar todo mundo bem ansioso para saber o que é essa porra dessa tabela de range e ela está aqui reparem aí que tem um monte de cor é normal quando eu passei essa aula teve até uma zoeira que um dos meninos virou e falou ah é velho eu sou daltônico eu falei você está fodido então mano não posso fazer nada vou colocar em cinzas e tons e tons parecidos mas tudo bem bom reparem aí que tem um monte de cor um monte de ranges um monte de coisa para entender e o pior de tudo não tem legenda Bernadio você vai passar o material para nós e não vai ter legenda não não vai ter legenda por que que não vai ter legenda esse material aqui velho pô passei para a primeira turma vou passar para vocês e por mais que eu tenha confiança nos meus alunos eles podem passar para um amigo de confiança que vai passar para outro amigo de confiança que vai passar para outro amigo de confiança e assim o material difunde e eu não posso fazer nada não cabe a mim se for olhar mas eu torço realmente para isso aqui não vazar porque querendo ou não é aqui que mora a vantagem que vocês vão ter dentro do game mas no primeiro curso que eu dei eu tive problema com o piratari e aqui a maneira que eu tive de dificultar um pouco isso é se você não ver a aula você não vai entender a tabela ou seja eu vou explicar a legenda aqui para vocês mas se vocês passarem esse material para alguém o cara vai ver um monte de cor e não vai saber o que fazer com eles então esse é só um método de defesa mesmo mas não estou julgando ninguém só para deixar isso bem claro isso aqui vai acontecer com todas as turmas seja de vocês a passada e as próximas mas tem aí esse monte de cor e tem escrito aí olha lá open race de early position open race de middle position late position blind war range de tribet e vamos explicar esses primeiros cinco ranges aqui que foram passados ok aqui a história é simples os ranges são por posição mas eu poderia passar esse é o range do TG do TG mais um mas ficaria muito mecânico o jogo de vocês e eu quero que vocês entendam o jogo então eu diminuí as questões de posição por ele position middle position e late position muita gente aí tem dificuldade em jogar blind war normal tá porém com isso daqui pelo menos vocês vão saber como se envolver pelo menos pré-flop vocês lembram que eu falei a questão lá das frequências qual que é a maior frequência no poker se for olhar o pré-flop pelo menos numa mão de poker todo mundo vai jogar pré-flop sempre então pré-flop vocês não vão ter erro mais pelo menos eu espero que não tenha mais vocês vão saber o que jogar e o que não jogar em early position middle position e late position a interpretação das tabelas é simples o range em verde vocês tem obrigação de jogar é obrigatório tá não quero ver ninguém foldando nenhum range em verde ok isso para o open race de early position o range em amarelo é o segundo nível vocês podem abrir o range em amarelo sem nenhum problema abre aí os as e 10 as e vala né lembrando que é open race olha uma parada que a galera tem muita dúvida open race galera é quando chega em gap você pode estar do tg mais um mas se o tg abriu não é open race né você pode estar punindo o limp do cara aqui as situações para quando chegar em gap ah mas o tg limpou o range em verde você sempre pode punir entendeu você sempre pode fazer a punição ou jogar de limp behind nos casos do 9-9 por exemplo 8-8 aqui 7-7 você pode jogar de limp behind sem problemas mas o range em verde você sempre tem a possibilidade de punir esse link ok o segundo nível de blind o range amarelo e o range máximo por isso que eu quero deixar bem claras as questões de níveis entre cada um de vocês o range em vermelho vocês podem jogar sem nenhum problema desde que vocês saibam o que estão fazendo ou seja para jogar o range em vermelho vocês tem que saber muito bem como jogar e reparem vamos comparar aqui o range que vocês me passaram o range máximo é o range que fortemente aqui entra no range em vermelho talvez por isso que alguns de vocês aí estejam com finalização precoce alta estão jogando muito mais mãos do que devem e não estão sabendo o que fazer com elas o carapuço vai servir para alguns consigo prever isso talvez tenha que voltar para um range mais padrão mais fechadinho e assim aos poucos e colocando o range em amarelo gradativamente para depois encaixar um range em vermelho o mesmo vai valer por exemplo para o MP do MP o range em verde vocês tem que jogar sempre range amarelo vocês podem jogar desde que saibam o que estão fazendo o range em vermelho range máximo olha o range que vocês colocaram para mim é um range que também entra muito no range em vermelho e talvez o motivo que vocês estejam tendo dificuldades para ser lucrativo esteja aqui também estão jogando muitas mãos não estão sabendo o que fazer com elas vamos ver o range de LP de LP reparem o range em verde cresceu muito o range amarelo também é um range bem grande e o range em vermelho inclui aí muito mais coisa e aqui quando a gente pega aqui vocês colocaram mãos até que eu não jogaria mesmo se fosse uma situação ali em gap por exemplo 9-8 8-7 7-6 eu não recordo quem mandou o range maior aqui mas essas mãos eu não jogaria de qualquer forma ou seja tem gente jogando mais mãos até do que deveria muitas gente jogando mãos que estão aqui com um nível de jogo que é difícil de se ter um nível realmente mais alto todo mundo jogando em geral o range em amarelo que muitas vezes a pessoa ainda tem dificuldade em jogar esse pass-flop e o range em verde ok mas eu quero que vocês percebam isso a carapuça vai servir muito bem aí pra quem tá tendo dificuldade em early game vocês vão conseguir visualizar aí os motivos de como tá sendo mais difícil pra vocês serem lucrativos os ranges ali não são fáceis de adaptar se você joga ranges que são mais difíceis vocês tem que ter mais experiência pass-flop e aí geralmente o que que acontece o cara abre um range mais difícil não sabe o que fazer pós-flop ser beta e entra num blefe maluco ou então entra numa mão que acha que é de valor e nem é e quando vê ele se envolveu num pote ali que ele perdeu totalmente o controle perdeu lá 50 blinds no early game e ele acha só 500 fichas mas 500 fichas pode ser lá 30, 40 blinds e tipo transformando em blind se torna um pote gigantesco se for necessário pra vocês conseguirem visualizar isso mais facilmente fazendo a hand history a reveal no caso pelo universal replay ou pelo pelo pt4 ou no universal replay não no hm ou no pt4 dá pra transformar em big blinds lá e aí você consegue visualizar que alguns potes que você perde em early game são potes enormes e é pra nós galera uma coisa que vai ficar bem fácil de ver aqui nessa aula de hoje é um dos primeiros pontos de o porquê que as coisas não estão dando certo pra vocês que estão procurando o curso agora que estão buscando conhecimento os rends são bem diferentes e muitos de vocês por exemplo se passassem esse range aqui que foi o que vocês falaram vocês iriam falar o que? pô é o range standard todo mundo joga isso aí é todo mundo joga mas nem todo mundo é lucrativo com esse range o mesmo vale pro MP o mesmo vale pro LP essa aula por exemplo quando eu dei ela pra primeira turma o Vitói participou dessa aula então vocês terem ideia o Vitói me dá aula ele tá num nível muito acima de mim e pô eu sou lucrativo e tudo mais mas o Vitói lá ele tem uma base teórica que tá muito mais na minha frente e quando eu passei essa aula aqui ele tava participando eu até abri o chat deixei ele falar que ele deixou isso bem claro novamente ele falou olha dos meus alunos e do pessoal que eu tenho em contato o problema é o ego as pessoas acham que jogam demais as pessoas acham que tem conforto com mãos que não tem né então sejam bem autocríticos quando estiverem montando range eu tô passando todos os range possíveis os range que estão em branco aí são range que vocês não devem jogar né não inventem modo ok então lembrem-se disso beleza chegamos aí em blind war aqui entrou uma cor a mais porra Bernardo você colocou duas cores a mais aí né o que é essa merda desse azul o que é essa merda desse laranja pô você tá aí você vai foder minha vida né vou ter que pensar em mais um jeito de guardar essa porra dessa cor o range em verde não mudou aí nada tudo que for verde aqui é obrigatório mas o que é o range em azul e o que é o range em laranja o range em azul reparem que é o range que joga muito bem pós-lope e outra né aqui nós estamos tratando de blind war ou seja ninguém se envolveu o button foldou e ação chegou pra gente ali é o duelo pelas blinds né e aqui a gente tem que pensar o seguinte com o range em verde a gente pode dar raise pode dar limp da limp stab mas a gente tem que jogar sempre com o range em azul a gente pode dar o limp sem nenhum problema que seria o limp call né se o cara isolar 3x o mesmo vale pro range em verde se abriu o limp por exemplo não quis ir de raise e o cara fez 3x você pode defender o range em azul a única diferença em relação ao range verde é que em azul a gente não pode entrar de raise a gente sempre vai entrar de limp pra dar limp e call se o cara isolar e o range em laranja é um range ou a gente entra de raise ou faz o limp stab mas a gente nunca fold ok e o range em branco a gente pode dar walk sem nenhum problema ah mas Bernardo é o cara ali que eu tô jogando o limp stab tá passando sempre com ele posso fazer um limp stab com rei 8 off pode você tem informação né não tem problema você tendo informação você pode manipular aqui né os ranges por exemplo você tem informação que a mesa só tem cara tight e aí tipo você sabe ali que se você abrir um rei 9 aqui ó um rei 9 ou um rei 8 do cutoff por exemplo vai passar beleza você pode fazer uma manipulaçãozinha mas tem que ter uma informação que seja relevante tá aqui em blind watch só lembrar disso o range em azul obrigatoriamente é limpo limpo pra dar call se o cara isolar e jogar pós-lope fazendo limp stab o range em laranja aqui essa cor de bosta a gente pode falar que é o range ou a gente entra de raise ou vai de limp mas a gente nunca foda e o range em verde a gente sempre vai poder ou dar o raise ou o limp stab mas tem que jogar sim tá ok aqui a gente traz agora a questão de range de tribet e aqui a Bernard colocou ainda mais umas paradas aí né que ainda é relativamente mais difícil de interpretar a gente sempre vai tribetar em early game o range em verde isso é obrigatório tá o range em amarelo que é o azidama a gente pode tribetar ou não mas se você tiver conforto pra jogar pós-lope você saber o que tá fazendo você pode tribetar o azidama mas o que que esse bendito range em laranja cor de bosta porque não tem limp stab né aqui o laranja é a famosa tribet light a tribet por blefe você pode utilizar ela porém ela não é um pré-requisito vocês viram lá no material da aula que ela é ela não é necessária você pode usar mas você não tem que ter como pré-requisito sempre fazer isso e outra quem utilizar das tribetes aqui com esse range laranja tem que saber realmente o que tá fazendo porque você tá jogando por blefe então se tiver que jogar por blefe você vai lembrar o seguinte eu tribetei o azidês mas qual que é o range percebido meu o range em verde azaz tei rei dama dama ok então você pode tribetar essas mãos por blefe pra representar o range em verde mas não é um pré-requisito você faz isso aqui se tiver conforto se souber realmente o que tá fazendo e aí a gente chega na segunda linha aqui da nossa dos nossos ranges que tá tratando aqui de range call e aqui é a questão de range call contra um vilão ou seja um pote single way ah o cara abriu do TG e eu tô lá do TG mais um ou seja range de call versus early position o que que eu posso dar call o range em verde o range aqui 4, 4, 3, 3, 2, 2 vocês podem dar call por 7 value não tem problema mas não é um pré-requisito ou seja o range em verde não o range em amarelo é um range que você pode ou não tá utilizando o azivala rei dama e azivala os dois azivalas e rei dama suter vocês podem tribetar né como tá aqui ou podem fletar mas lembrando assim como 4, 4 menos não são obrigatórios de se defender se defender ou se tribetar já tenha um plano pra mão por exemplo se você for de flete já tem que saber pô tô defendendo um range do TG se o cara betar duas streets lá e tiver um as no bordo eu posso tá perdendo ainda então lembrem de pensar em range range de call versus MP ou seja você tá lá do button mas teve um raise do MP1 range em verde a gente sempre pode defender range em amarelo a gente pode tribetar ou fletar né e o range em vermelho é o range máximo só joguem ele se souberem o que tá fazendo mesmo né tendo o info do vilão de repente enfim range de call versus LP cutoff abriu você tá do button mesma história né range obrigatório range que é tranquilo de se jogar né sabendo que vai fazer pós-flop e o range máximo e aqui é uma questão de quando eu estiver no big blind né o que que eu posso defender o que que eu posso foldar né tô em blind war o que que eu posso fazer né o vilão entrou de raise posso fletar o range em verde posso tribetar o range em verde se for necessário o range em amarelo posso fletar ou tribetar se tiver a info necessária e o range em vermelho é o range máximo ah então se eu tiver dama 4 e tiver em blind war e o cara me der um raise ou foldo reto sim e early game sim middle game já é outra pegada vocês vão ter outras tabelas pra middle game e late game né aqui nós estamos tratando de early game exclusivamente range de call em tribet quase rei vocês podem fletar as e dama também dama dama mais dama dama vala vala 10, 10 e 9 e 9 vocês podem fletar sem problemas o dama dama exclusivamente se tiver informação de finalização precoce alta você pode atolar ele não tem problema e o range vermelho o range máximo né onde a gente pode jogar por set value mais pra desligar realmente se vier overs ali e o vilão acelerar e a mesma história se repete aqui né só que aqui nós estamos de EP né no caso conta um pouco como MP ali também né no caso MP1 teve um raise do TG e um call do TG mais 1 o que a gente pode defender reparem que o range ficou muito capado né pô o TG abre o raise o TG mais 1 deu call é um sinal ali que defender muitos ases não é uma coisa boa o as e rei a gente vai tribetar né obviamente as as rei rei também o as e dama a gente pode fletar o as e vala rei dama que ou a gente tribeta ou fleta mas jogando de uma forma mais contida realmente e reparem que não tem um range que seja um mediano né o 8x8 e 7x7 é 7 vala o 6x6 menos aqui e o restante das mãos em vermelho você sempre vai ter dificuldade pra jogar porque o 6x6 menos puro é 7 vala e aí puramente mesmo não trincou não tem o que fazer o 7x7 e 8x8 pode vir um bordo baixo você ter top pair ali e conseguir ter show dar o vala né mas 6x6 menos é complicado se jogar então lembrem desse detalhe versus o mp é a mesma história que foi falada mp1 abriu mp2 fletou a gente tá lá do button por exemplo né e aí fica esse range né range obrigatório range que é ok range máximo versus lp é vamos colocar aí cutoff abriu button fletou você tá do small blind enfim fica esse range e o range de call é defendendo do small blind em específico do small blind reparem que entra um pouco mais de coisa e do big blind entra ainda mais coisa porque aqui a gente tem muita pot odds então lembrem desse detalhe da pot odds tá em geral galera eu sei que de início pode parecer um pouco confuso tantas cores tantos ranges tantas manipulações que tem que fazer é então o que que eu digo como base pra vocês entenderem esse material quando vocês forem pra próxima sessão que vocês forem jogar abram ali uma sessão menor uma, duas telas só pra utilizar a tabela ver se você aprendeu a usar ela mesmo seguir ela né pra você ir tendo familiaridade com ela né a partir do momento que você usar ela por um tempo maior isso aqui vai ficando gravado por exemplo eu eu não preciso de tabela pra saber o que eu devo abrir o que eu devo fletar isso aqui já tá intuitivo pra mim né tanto é que eu montei as tabelas com base no que eu realmente faço então quanto mais vocês jogarem né e revisarem o material uma dica também que eu dou funciona demais pra conseguir assimilar esse conteúdo faça review de early game aí pega aí você sai dessa aula pega ali os últimos 10 torneios ali que vocês jogaram e revisa só o early game vê as mãos lá que você jogou e que não deveria ter jogado ou então as mãos que você não jogou e que deveria ter jogado vê as mãos que você deveria ter tribetado e não tribetou os rendos de flet que você deveria ter feito alguma coisa que não tá na tabela por exemplo ou que tá na tabela que você não fez né no caso porque assim você vai conseguindo ter ali uma presença de cenários que vai te facilitar quando você estiver no game isso aqui eu recomendo muito eu tô fazendo porque quanto antes vocês decorarem essa parada mais fácil vai ser vocês seguirem pro próximo passo que é pra decorar de middle game e de middle game entra muito mais coisa pra vocês terem ideia de middle game ela vai ter efetivos envolvidos então vai ter cinco tabelas dessas aqui três colunas aqui de tabelas pra efetivo de menos de 10 blinds 10 a 20 20 a 30 40 a mais e aí se decorar ali mais sei lá 40 a 50 tabelas sendo que você não assimilou de early game pode ficar complicado né então não acelerem demais eu sei que a próxima aula já é de middle game vocês já vão ter acesso a isso mas tem um pé no chão ali né vão aos pouquinhos mesmo e a maior dica que eu posso dar pra quem pô eu acho que eu ainda que eu sou bom e tal eu sei jogar pós-lope eu não preciso também abrir só o range em verde quero abrir um range em amarelo ali também né não abra um range em amarelo por inteiro de início vão abrindo aos pouquinhos por exemplo aqui em LP abre o as e 9 vê como é que tá sendo seu desempenho aumentando um pouquinho ah seu ROE não caiu você continua mantendo um ROE bom ah abre todos os ases então beleza consegui abrir todos os ases ali tô conseguindo jogar bem abre aqui agora as brothers depois abre os conectores naipados ah tô conseguindo jogar todo o range em amarelo sem perder ROE vamos abrir o range vermelho aqui pra ver o que dá conseguir manter o ROE no range vermelho sucesso você conseguiu ali abrir o range máximo que é possível de jogar ah Bernardo depois que eu abri o range vermelho eu não posso abrir mais nada não em teoria não porque querendo ou não as mãos que estão em branco são mãos que são menos EV de estar jogando mas se tiver informação você ainda vai poder ainda abrir mais coisa beleza bom galera as tabelas estão aí eu vou mandar elas pra vocês assim que a gente acabar aqui né essa aula a aula em si de early game pode parecer simples mas tem muito detalhe aí que a gente tem que lapidar a prova viva disso são os ranges aqui que vocês me passaram ou seja todos vocês tem coisas que vocês deveriam lapidar né não teve nenhum ali que foi unânime que acertou tudo logicamente também todos vocês acertaram o basicão ali né pelo menos o range inverte a grande maioria colocou todo o range inverte que deveria jogar ou faltou pouca coisa né mas com esse material aqui vocês vão ter ali uma direção ou seja o que que a gente já aprendeu no curso até agora primeiro a gente lapidou a questão de valor e blefe e as perguntas básicas todas as estritas vocês vão ter que se perguntar se tá jogando por valor se tá jogando por blefe mas eu espero que vocês estejam fazendo isso gestão de bankroll também tá ok sem nenhum problema tá beleza é chegamos ali na questão de calcular o EV era só pra dar mais confiança e também pra um estudo off game né pra vocês entenderem como que é calculado o EV e o que que é o EV né no final das contas e nesse momento aqui eu vou deixar como claro pra vocês que vocês sabem o que jogar no preflop em early game o que fletar preflop o que tribetar preflop enfim o preflop vocês sabem o que fazer as ferramentas de jogo vão auxiliar no pós-flop mas é no segundo modo então nesse momento eu não quero ver leaks mais no early game ok então agora vocês tem direcionamento vocês sabem o que fazer quais rins de abrir qual size fazer o porquê daquela size a size não é simplesmente clicar o botão lá e falar eu abri 3x porque 3x é bonito não 3x é por conta do efetivo e pronto né te dá base te dá ali firmeza pra tá fazendo a coisa correta enfim vou mandar isso tudo pra vocês assim que a gente acabar esse material assim como as apresentações tá ok não vou estar mandando assim de risco que a gente analisou porque eu acho que não tem necessidade mas torço pra vocês estarem revisando alguns early games aí pra ver se vocês estão jogando as mãos certinhas e é isso ficou alguma dúvida galera querem que explique alguma coisa às vezes alguém pô esqueci o que é a cor azul explica de novo aí pra mim por favor eu explico não tem problema né não saiam dessa aula assim com alguma dúvida principalmente sobre a tabela aqui porque como eu falei não tem legenda né e sem legenda às vezes vocês podem patinar ali por estar fazendo alguma coisa e tipo às vezes não tá fazendo um negócio errado por conta de tá interpretando a cor errado mas enfim e mais uma vez quero deixar isso bem claro aí não sei não é nem a questão de não sei eu vou pedir isso aí encarecidamente realmente não repassem pelo menos esse material aqui em específico dessa tabela de rins não repassem porque é isso daqui que vai fazer o ROI de vocês crescer só que se mais gente tiver acesso vai ficar mais difícil pra todo mundo né pensa só pô se você passar pra um que passar pra outro passar pra outro coloca aí a grade micro com todo mundo tendo acesso aí vai dificultar pra todo mundo né então lembrar disso aí o Brasil perguntou o azul é o que mesmo o azul aqui é o limp step o azul você entra de limp sempre pra dar call se o cara isolar 3x já o laranja bosta aqui já é o range onde a gente entra de raise ou de limp e o range em branco que a gente dá walk ok mas galera agradeço aí o feedback que vocês estão dando né eu acho que é muito bom quando eu tenho esse feedback pra continuar dando gás pra continuar dando aula na real eu acho que pra qualquer professor aí que que venha dar aula assim né é pra gente continuar fazendo esse trabalho a gente precisa ter esse feedback positivo né lógico pode ter algum feedback negativo sendo crítica construtiva porque a gente sempre quer melhorar né mas sem dúvida nenhuma ver que vocês estão curtindo estão aproveitando né é algo que pô me dá gás demais ok enfim tô sempre aqui pra ajudar torço pra vocês estarem realmente gostando do material conseguindo colocar ele em prática quero ver vocês ganhando grana aí mesmo é o que eu falei não vou prometer até que vocês vão ficar milionários mas eu quero ver vocês tendo ali conquistas conseguindo cravar torneios eu lembro que quando eu cheguei nessa nesse nível do curso na primeira turma o Levi nunca tinha cravado um 180 player do um dólar ele cravou foi sair com a esposa pra comer pito e tal pra comemorar e tipo assim por mais que seja uma conquista modesta pô teve gente que nunca cravou um torneio desse na vida né você pega e tem muito gráfico aí que é a ladeira abaixo nunca viu ali uma crescente né então eu quero vocês começando a ter mais conquistas ali mais bons resultados mais regularidade o gráfico apontando pra cima e pra chegar no final do curso tipo com uma bagagem muito maior do que quando vocês entraram até porque num curso teórico eu quero que vocês cheguem no fim do curso cara com a sensação que aprendeu muita coisa nova ok tem que juntar cravei no time uma vez mas runando demais mas é bicho eu quero ver vocês andando com as próprias pernas tá ligado igual eu disse na aula na aula não né no material que eu fiz sobre times de pôquer a tendência atual aí né pros próximos anos é que não tenham times as escolas vão crescer muito os cursos vão ficar muito visados né os coaches muita gente querendo aprender pra não ter que dividir lucros e vocês estão aí nesse pacotão vocês não estão fugindo desse perfil e cá pra nós vocês estão saindo na frente porque as pessoas estão começando a perceber isso vocês já perceberam agora né então a tendência é que vocês saiam realmente na frente mas galera é isso por hoje dessa vez não vou demorar pra mandar o material e já mando assim que a gente finalizar aqui mesmo o Costa tinha me pedido a terceira aula eu não mandei ainda é por conta que quando eu coloco na nuvem lá na plataforma de de dados lá que eu que eu uso demora um certo tempo pra ficar com qualidade boa a aula né quando eu ia te mandar tava lá duzentos e duzentos e poucos de duzentos e poucos P que é tipo uma resolução muito bosta tava todo borrado ainda então aí eu provavelmente agora já deve estar numa resolução melhor que dá pra você ver ali HD que aí fica mais fácil pra galera ver a aula imagina só eu mando a aula pra vocês aí tá numa resolução boa vocês não falam putz velho pô queria ver a aula mas eu tô nem conseguindo ver os range parece que eu tô com miopia aqui né mas de boa enfim não sei se ficou mais nenhuma dúvida caso não tenha ficado terça-feira que vem a gente retoma enfim qualquer dúvida também é só me chamar no próprio chat aí do Discord torço pra vocês participarem mais do grupo de dúvidas separem mais mãos que vocês estão jogando eu acho que ainda tá movimentando pouco lá eu realmente até hoje tô devendo montar o grupo só dessa turma vou fazer isso agora assim que eu acabar isso aqui pra vocês terem ali mais autonomia pra tá mandando e debatendo entre vocês é sobre mãos assim em geral procurem pelo menos separar as mãos de queda separem o boom das mãos de queda porque querendo ou não são nessas mãos ali que a maioria erra às vezes pode ser transformando o valor em blefe às vezes pode ser um push ali que você deu errado e aí tipo você não teve a aula ainda sobre essas coisas mas já te auxilia já te dá uma luz então separem esse tipo de coisa ok mas é isso então não vou ficar prolongando muito mais não terça-feira a gente terça-feira a gente se fala novamente se eu pegar alguma reta aí nesse meio tempo eu mando pra vocês aí pra vocês acompanharem juntos torcerem juntos e até lá então galera uma boa noite aí pra vocês e até breve aquele abraço e aí e aí e aí